Gente, começando mais um novo vídeo de Mass Effect 3 Legendary Edition Apresentado por Mielis Cunha Sejam muito bem-vindos, espero que vocês deixem o like E pensem em botão de inscrição para mais detonar Vamos usar o terminal que eu vi no vídeo passado Esse aqui é novo Esse aqui é novo Eu recebi esse e-mail aqui da Ashley Vamos procurar essa aí Ainda tem uma do DLC, né? Você está esclarecido para adornar, Normandie Precisa de transporte? Eu preciso ir para o hospital A navegação está ficando mais difícil Por causa do número de navegadores A navegação está ficando mais difícil E agora, agora eu estou a embarcada A navegação está ficando mais difícil E agora eu estou a embarcada A navegação está ficando mais difícil Então eu estou a embarcada E agora eu estou a embarcada O que é isso? Você não está passando aquele dock. Shepard, obrigado por vir. Eu queria estar aqui para você, Ash. É difícil ver você passar por isso. Sabe, eu vou de novo. Eu espero que Sarah possa encontrar um pouco de paz aqui. Eu gostaria que eu possa estar aqui para ela. Ela quer que eu me diga algo sobre ela. Você vai passar por isso. Você precisa ser forte para Sarah agora. Você está certo. Eu estou orgulhosa dela. Ela não é um soldado de carreira, mas... Ela está, lidando com tudo isso. Ela me lembra de pai. O que estava acontecendo, ele colocou um rio na face dele para nós. Sua família fez você o que você é. Ele fez o melhor com quatro filhos e uma espécie de forte. Ele sempre disse... Ele fez o melhor com quatro filhos e uma espécie de forte. Ele fez o melhor com quatro filhos e uma espécie de forte. Ele fez o melhor com quatro filhos. Se você está esperando... Você vai ficar bem. Right Here we go Okay Remember the trip to the beach The summer before I left for basic training I'm sorry I'm sorry No No So I used to know I'll meet you back aboard the Normandy I'm sorry I can go there Oh Realmente ela não dá pra falar com ela mais não A tua romance com ela tem que paquera ela Já vou encerrando o vídeo por aqui Um momento, por favor Um momento, por favor Agora chegando no docking bay, D-24 Um momento, por favor Um momento, por favor Como se fosse Um momento, por favor Um momento, por favor Um momento, por favor Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo